Olha o Caio Passo, olha o Caio Passo Pode fazer o pedido que você quiser Só não vai me confundir com o gênio do Aladim Sou marreta e eu canto funk pra homem e mulher Se nós mandar direção, vai lhe ficar assim Diga, eu respeito a sua decisão, vai daí que eu mando daqui Se roubou minha apresentação, eu que vim pra cantar, mas só quero assistir Se talento nenhum é em vão, essa aí tem até que aplaudir Máximo respeito, bebê Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada Vai mostrando mesmo tudo que ela entende na mesma batida que a amiga treinada Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada Vai mostrando mesmo tudo que ela entende na mesma batida que a amiga treinada Adestrador de lobo de onça, pescador de sereia e garopa Não se emociona, garoto, então faz seu pedido que a firma proporciona Pescador de lobo de onça, pescador de sereia e piranha Não se emociona, garoto, então faz seu pedido que a firma proporciona Pode fazer o pedido que você quiser Só não vai me confundir com o gênio do Aladdin Diga, eu respeito a sua decisão, vai daí que eu mando daqui Se roubou minha apresentação, eu que vim pra cantar, mas só quero assistir Se talento nenhum é em vão, essa aí tem até que aplaudir Máximo respeito, bebê Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada Vai mostrando o memo tudo que ela entende na mesma batida que a amiga treinada Então vai deslizando, dando cavalgada, jogando de lado, dando derrapada Vai mostrando o memo tudo que ela entende na mesma batida que a amiga treinada Adestrador de lobo de onça, pescador de sereia e garopa Não se emociona, garoto, então faz seu pedido que a firma proporciona Pescador de lobo de onça, pescador de sereipiranha Nossa moção na garota, então faz seu pedido que a firma proporciona Pega o passo Olha o passo Pega o passo Olha o passo